Se tens a salvação A alegria do Senhor é o que me faz glorificar Eu sou de Deus, você também Então não pare de louvar Se tens a salvação, cante aleluia Se tens a salvação, dê glória a Deus Se sua vida está em Cristo, mal não pode te tocar A alegria do Senhor é o que me faz glorificar Eu sou de Deus, você também Então não pare de louvar Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz Ninguém jamais vai me beber Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz Ninguém jamais vai me beber Se tens a salvação, cante aleluia Se tens a salvação, dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo, não pode te tocar A alegria do Senhor é quem me faz glorificar Sou de Deus, você também, então não pare de louvar Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me perder Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me perder Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me perder Ninguém pode falar minha mão, ninguém pode falar os meus pés Ninguém pode falar minha voz, ninguém jamais vai me dever